Inscreva-se no René Grotilo e entra no servidor do Discord e as sombras irão te iluminar O foda é que eles tão com... E tem GMR agora também, né? Então o meu dano... Ah, saiu, velho Mas ela morre, né? O pai joga, o pai joga de nico, o pai é bem Não é qualquer nico É o nico do Teikas Caralho, fui fazer uma graça E quase, e quase me fudi Vai virar bola o cachorro Ah, mano, o cara dá dano esse tonado Oi Papo reto, mano Caralho, parou do Nissin Caralho O que? O cara acertou no... O script Ele não tem flash É só flashar pra cima dele, não? Meu Deus, cara Errei o timing Cara, eu gastei meu flash que nem um... Mano Aqui a mãe jogou, tá, bebê? Eu tô preto, quanto mais preto, melhor Eu vim lá, já peri ver o ouro, ó Só saiu daqui quando eu tiro a minha foto com ele Ih Já pode pegar o celular aí, porque ele já chegou, filho Já chegou, já chegou, já chegou O Vlad tava morto, cara Ele deu um Q, ressuscitou Feia Ai, 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 não, 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 não Mata essa filha da puta O flash de centavos Que merda Yula, por favor, não apertar esse botão, não Larga isso, Yula, pelo amor de Deus O Taisos Yula, para a comissão, você tá me deixando desconfortável E o cara Muito gulosinho, velho Ah, isso que é auto-space e bem dado Fala a verdade, rapaziadinha Que sou um hype Gente, cinco Ai, euzinho, perdeu 500 reais hoje, né? Deve estar triste Baixa a cueca da Akatsuki, meu pitch Que isso aí, pitch burro Vai fora Calma, dog É grandão Pela boca, cara Que porra é essa, moleque? Gol, 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 gol Vai, seu filho da puta TEMOBILIT TEMOBILIT Meu Deus, irmão, morre, só morre Meu Deus do céu Caralho, o cara meteu no guetão na tua É isso, porra Não, eu quero o picker Não, eu quero o que você está fazendo O que você está fazendo Ai não, eu mereço viver! Filho da puta O Toboco não vai entrar nessa sala aqui não, guys? O óbvio pra nós não é óbvio pra ele, tá ligado? Ele tem que entrar na sala pra poder assistir o game Mas o óbvio pra mim não é óbvio pra ele Tem que chamar Óbvio pra mim? Que time bom, mano Que time perfeito, velho Que isso? Eu não sei se isso valeu muito a pena ir pra rave dos bagres não, mano Nossa, alguém viu o flash do nylon? Flashei! Ai Eu tô tentando entender o contexto desse flash Flash, tá? Flash vários, muito importante esse flash aí Ai, eu não tenho ult Eu não tenho ult, eu acho que não tinha ult Ai, que venho Vai, vai Opa, engage agora O Sleaze vai se reposicionando Tem o bullet ali na cobertura Mas o bullet pode até ficar meio vendido no lance O Minerva dá o ringage Pode ser neutralizado Passa agora a flash da este Pega no Absolute Sem querer, querendo Olha lá, Chaves Deu certo Vai ser eliminado o Absolute a qualquer momento Porque o cronômetro tem que voltar no mesmo lugar O gato também fica vendido no lance Enquanto isso, o cronômetro utilizado Vão pra cima dele agora Tirando o caçador Fica ainda mais fácil Essa acaba gastando flash Ofensivo pra frente Ainda assim o Jamago tenta se reposicionar Muito dano causado Teve ali o bullet utilizando Mais uma vez a âncora Não acertou Mas, meus amigos O Sleaze acertou uma flecha Que pergunta Absolute, cara Cara, alguém tenta prestar atenção Como faz ficar R na Thalita Ô, que isso Engage no Jamago Travou tudo Voltou? Olha o quanto knock up, mano Não dá pra se mexer, velho Maianinho vai morrer Maianinho não morreu Aqui vai subir Redenção Maianinho não consegue pegar O Sleaze não para de bater O Sleaze não para de bater 356 de cura no Q do Rakan, mano O Minervinha também não para Rupitou É Black Cleaver SGA 8010 Valendo mil de ouro Minervinha botando um gatinho Na moral, na moral MVP foi o Ezinha demais, tá? Ezinha com aquelas flechas Sleaze 06 É o MVP O inverso tem que ser o Sleaze de longe, né? Tá bom Estou dando base e indo até o bot agora Ó, ó, Minerva Ok, estou aqui Eles estão fazendo a gente no bot Ganha tempo, Minerva Sim, sim, sim Bata ele Boa, meu irmão Boa, Bahia E isso se acertar o ult, né? Porque a Morgana pode dar o escudo Agora é disputa de dragão O Marlon vai virar mega Nara Ultimate também agora do Roppel foi interessante Acabou trancando o Bahiano Enquanto isso a luta estoura O Esther sobreviver Acaba sendo eliminado pelo Olaf Enquanto isso o Gato com pouco HP Vai caindo agora os jogadores da game dos Bagles. São três eliminações pra Ilha das Lendas. Double kill nas mãos do Brucer. O Brucer joga bem também de Thalie. É impressionante. Ele acaba quase sendo eliminado. Triple kill do Brucer. E isso é inacreditável. Vai dar cover? Só cover. Ah, cover? Eu achei que fosse o comando, então eu tô vazando. Tá bom, tá bom. Fisca é bobo, fisca é bobo. Fisca é ruim, fisca é ruim, fisca é ruim. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Ai, eu troquei o Randuinz pelos... Big Ness do Olaf, termino o Olaf, termino o Olaf. Olha o Rakan, prendi. Vai, 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 não, não consigo, não consigo. Esperei a galera. Só sai, só sai que tá ruim, tá? Sem o R, tem o R. Tem barrilha não, mano. Tem mal, tem mal. Não, sai, tá vira, sai, tá vira, sai, tá vira. Fingiu que é ruim. Fingiu demais, fingiu que é ruim. Morri, que mata. Boa, tem os olhos? Não. Olha o Rakan. Tá com o Rakan? Alô, alô. Não, ele tá. Só o Aclina, só o Aclina. Tá desse, tá desse. Sim, eu também, super. Só limpo o Evin, não sei o que. Boa, 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 boa. Ajuda ele, já tá junto, não! Não, ajuda ele, ajuda, 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 ajuda. Tá, Mac, tá, Mac. Tá de boa, tá de boa. Tem o Evin, ele não muda nada nesse. Bora, 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 bora. Quer matar o pai do gato? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Mata, mata, gordinho. Maravilha, bora. Dá, 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 dá. O cara é bom demais, pô, não é possível. Como é que tu não matou esse cara, Isa? Eu sou ruim, né, velho? Eu tô mentindo, mano. Ô, 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 ô. Caraca, pior que o DJ tá querendo luta. Ó. Ai, Jamago, não tem nenhuma ult, mano. Olha lá, tá dando um dano que... Olha, como é que sai o vivo, o Minerva ali com uma pedrada dessa. Eu acho que... Calma, calma, calma. Ai, velho. Eu não vi de quem foi do Dinho ou da Renata. Calma, calma. Vou ter ult, vou ter ult. Vou ter mana, vou ter mana. Vai. Vai. Uuuuh. Uuuuh. Todo mundo ficou quietinho, velho. Tem o W nele, tem o W nele. Presta atenção, tá? Espera, espera. Não vai, não vai, não vai. Eu vou matar o Sylas. Vai saindo do broker. Cair tá pra cima, cair tá pra cima, cair tá pra cima, cair tá pra cima. Tem obow. E aqui, velho. Deixa o rar, tá? Ele voltou. Cuidado, foca no здесь, foca no Santi. Vira ai, me vê. Não, dá aqui. Espera, ultimolvo. Vão, vão, cai, vão, cai, vão, cai, vão, cai. Vão, cai, vão, cai. Vão, cai, vão. Vão, cai vai, roubar, vão. Vão, cai, vai roubar. Vão, cai, vai, 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 vai. Meu Deus. Mate suaela, peça. O TP, o TP do Silas. Tá, vai chegando o Jamal, o TP agora também. O Absolute já tá falando, termina essa porra. Meu Deus, acaba sendo garantido pelo gato. Enquanto isso, a luta estoura, pode ser a luta decisiva. O Team Bench do Bahia, finalmente o Bahia não tomei, mas o time não chegou, porque não dá mais. Enquanto isso, o equalizador é bom, tá pegando fogo em todo mundo. Vai acabar sendo neutralizado o Silas. Tenta agora seguir a possibilidade, mas o da Guilherme acaba quase sendo eliminado. O Damocchio nas mãos do Absolute, o Absolute vai tentar o Penta. É triple, é triple. Será que o Penta vem? É quadra, é quadra. Olha o Penta. Meu Deus do céu, deixa o Penta pra ele, deixa o Penta pra ele, deixa o Penta pra ele. Vamos dar uma olhada, Absolute, Penta, que o Absolute. Fica esse aí, moz. É isso aí. Porra, vai tomar no cu, a Tecunha. É, Gê, 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 Gê. Tô tancando, tô tancando, me ajuda o gato, me ajuda o gato. A gente mata, a gente mata. Mota, mata, mata, não morre. A gente mata, a gente mata. Olha essa porra, olha essa porra, nossa. Game, porra! Bora, bora, bora. Eu toco, eu toco essa merda, tem o W. Vamos nessa porra! Vamos, porra! Mais um, mais um aqui, mais um aqui, que eu tava me trolando, galo! Não, foca, foca, porra. Não tem um cenário onde o Izzy baniu o próprio campeão? Não, não tem, não tem, não tem. Ele ficou com medo do Saiyan do Marlin, mano. Aí, baneiro o Malphite, o WTF tá com o Sense Draft, mano. Nossa, as duas equipes tão maluquinhas, velho. Esse aqui é o famoso overthink. Não, mas se eu pegar o Simon, ele pode pegar o Malphite. Ah, mas se eu pegar o Malphite, ele pode pegar. Então, bonitimo! Nada a ver, cara. Um overthink nível máximo, tá ligado? Tá ligado? Ele tem uma voz meio imponente. Aí, parece que a arveia tá dando os porros, mas só tá de boa, mano. Só tá de boa, tá ligado? Acho que é o jeito dele mesmo, ele é meio... É, é que ele tá quieto aqui assim. Tá todo mundo falando. Aí, ele fala... Eu vou, tô dando B e depois eu vou puxar, eu quero você top, hein? Aí, cala a boca de novo, eu tô dando o que é isso? Caralho, mano. Tá bom. Vou pegar essa EV pra mim, vou dar EVB. Eu posso pegar essa EV, eu posso pegar. Eu pego, eu pego. Então vem um, vem um, vem um, vem um, gente. É, Max, só saiu, só saiu. A gente pode estar nadindo aqui, Galano. Tá, tá saiu. Pô, quem que vai atancar a nossa super? Boa, 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 viado. Atenção, torre, torre, tower, 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 tower. O azar, o azar, o azar, o azar, o azar, o azar, o azar gastou o ult? Não, tá bom. Sim, 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 sim. O ult da Renan também. O Elin foi sozinho na altura. Eu tô no GA e tem flash, tem o GA e tem o flash. Ih, caralho, não é nem melhor nem fazer nada. Mano, eu tô quase morrendo também. Velho, eu não tinha visto no sextão, mas é bad, Galano. Eu sei que tem ER aí agora. Acertei todo mundo, acertei todo mundo, acertei todo mundo. Fiora, Fiora, mata a Fiora. Mata a Fiora. Slow fight, slow fight, guys, slow fight. Ai, meu irmão, paz, caralho. O diabismo, rap. Acabou a bagaçada. Escada, escada, escada. Mais um pix. Mais um pix. Mais um pix, seus canalhas. Mais um pix agora. Filho do gato, caralho, boa. E o pai do gato. Acabou a bagaçada. Aqui é o pai do gato. Aqui é o pai do gato. Ô, Bruce. E eu vou falar a realidade aqui, rapaziada. Naquele terceiro jogo era pra gente ter acabado, mas a gente falou aqui, mano, vai ficar sem conteúdo, a gente tá divulgando há um mês. Vamos deixar o Absolute fazer um penta de caridade? E depois a gente amassa esses caras? Foi muito escaralhado o Minerva, né, durante esse mês. E ele só calado, só engolindo porra calado, engolindo porra calado. E chegou agora, toma, tá ligado? Toma agora na cabeça do gato. O Absolute já tá com um papinho de parcelar aqui. Parcelar não. É o Pix. Não, não. Pix. Pix. Pix na cara assim, ó. Eu tô vendo aqui. Vocês estão ligados que eu dei top damage nos quatro jogos? Tá um a um contra esse bugger, esse game não valeu nada, o próximo vai valer a porra tudo. É isso, é isso. Tá um a um essa porra, hein, viado? O próximo é 4k, foda-se. Mas a gente tem que pagar antes, né? Não, não. Não, deixa pra pagar no próximo. Vamos acumular isso aí. Mas eu tenho, mano. Como é que eu vou pagar isso, mano? Cudeu, Bulinhas. No próximo? Vamos subir, viado. Vamos subir nessa porra. Bulinhas, eu tô devendo 3.5k, viado. Eu, tipo assim, eu vou deletar o canal. Não, não tem grana, não esqueçam que os caras são ricos. Pô, a gente quer manter misericórdia, viado, da gente. Caralho. Fudeu. Eles aceitam dinheiro do Banco Imobiliário, será? Posso pagar em paeiro, tem estoque. VDM aí, Alvinho. Ai, caralho. Voltei pro time, porra. Complicado, hein? Olha lá, Baby Johnson. Olha lá, Baby Johnson. Estrelas contra lendas. É uma semana. A gente vai precisar de uma semana pra bater neles, cara. Mas quem que vai tirar tempo pra treinar uma semana? Um mês, um mês. Um mês, um mês. Um mês, um mês. Isso é legal. Isso é o caralho. Eu boto esses caras tudo no bolso. Isso é o caralho. Eu vou de River, eu vou de Aço todo jogo nessa porra. É que, ó, a primeira parcela já tá feita. Eu não quero ninguém mexer no saco.